Hoje, deputado, completa 10 anos do aniversário do Partido Socialismo e Liberdade. Há 10 anos nós criamos ali o Partido Socialismo e Liberdade. Eu queria, muito brevemente, fazer uma saudação à militância do pessoal, à juventude, aos formadores, aqueles que criaram no primeiro momento, que lutaram pela legalização do partido. O nome diz muito, nós somos sim socialistas, nós somos sim um partido que tem um projeto de esquerda e que tem na liberdade o seu fundamento mais importante. A gente acredita, sim, que o modo de produção, que a organização da sociedade, que a luta pela democracia tem na liberdade o seu maior desejo, a sua maior conquista, a nossa maior utopia. Então, hoje, completa 10 anos. E quero aqui dizer uma coisa que eu aprendi com o Eduardo Galeano. E aprendi, tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Eduardo Galeano. E a coisa que ele me disse, que mais me chamou a atenção, é que o que te faz, mais do que os seus aliados, mais do que os seus amigos, são os seus inimigos. Você precisa sempre cuidar bem dos seus inimigos e identificá-los, porque é o seu inimigo que te define. Nesse sentido, eu quero dizer que no aniversário de 10 anos do pessoal, esse partido pequenininho, mas extremamente necessário, esse partido que reinventa e rediscute o método de fazer política, acreditando que é de baixo para cima, que é na formação dos núcleos, que é na base, que é com programa, não aceita dinheiro de empreiteira, enfim, não se vende. Esse partido tão importante para os sonhos de uma democracia, completa 10 anos hoje, com maior dificuldade. Mas no Rio de Janeiro, a gente tem muito orgulho de sermos do pessoal. Hoje, na Câmara dos Deputados, havia uma sessão solene, marcada para os 10 anos do pessoal. Como na semana passada teve, se não me engano, do PTB, é comum. E a sessão solene sempre passa ao vivo na TV do canal Legislativo. Pois não é que o presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, aqui no Rio de Janeiro, ele, pela primeira vez na história do Parlamento, ele cancelou e não permitiu que a sessão solene de aniversário dos 10 anos do pessoal fosse transmitida, algo absolutamente direcionado ao Partido Socialista e Liberdade. Mas eu quero dizer, deputado Geraldo Pudim, que esse, no aniversário de 10 anos do pessoal, foi o maior presente que o pessoal poderia receber. Ter o Eduardo Cunha do outro lado é aquilo que reafirma a importância do pessoal. Ter o Eduardo Cunha incomodado com o pessoal é motivo de enorme orgulho. Ter o Eduardo Cunha, do PMDB, do Rio de Janeiro, que preside o Congresso, sabemos como, dizendo que não pode haver uma sessão, porque ele se incomoda com o que diz o Partido Socialista e Liberdade, é o maior presente que podemos receber nesse momento. É um ato covarde, é um ato antidemocrático, é um ato patológico desse cidadão, mas isso nos enche de orgulho, de saber que nós estamos de um lado e ele do outro. São os inimigos que nos fazem. Obrigado, parabéns à militância do Partido Socialista e Liberdade por esses 10 anos.